Música No calendário oficial de eventos do município de Assis, consta agora a encenação da paixão de Cristo. O projeto foi apresentado pelo vereador Gerson Alves. Um evento já tradicional na nossa cidade que movimenta muitas pessoas, principalmente também das cidades vizinhas que vêm à nossa cidade acompanhar a encenação que é feita totalmente por voluntários, por pessoas que fazem um trabalho maravilhoso, que levam aí a paixão de Cristo, uma das histórias de amor mais importantes do mundo, né? E num mundo tão carente hoje que nós estamos de Deus, uma palavra de carinho, a encenação da paixão de Cristo, ela vem contemplar a nossa cidade com isso. Renato faz parte da equipe organizadora. É também coordenador da Pastoral Familiar. Para ele, oficializar a encenação da paixão de Cristo é um reconhecimento merecido para todos os envolvidos. E esse reconhecimento através da Câmara Municipal, desse trabalho que a gente começou há 14 anos atrás, já na praça, mas já vinha há mais de 20 anos, e desse reconhecimento, a gente dá um incentivo da gente continuar a cada vez crescer mais, levar mais pessoas e que a gente possa atingir mais pessoas através dessa mensagem. Obrigado. 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 Obrigado.